Ganhou a segunda bola de ouro, foi condecorado com o grau da Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique pelas mãos do Presidente da República, mas o melhor título ainda está por conquistar o Mundial 2014. Ah, isso era um sonho. Eu acho que era se calhar ainda melhor do que não minimizar os troféus que ganhei hoje e também da bola de ouro, mas acho que seria o culminar de uma grande carreira de ganhar algo pela seleção, é isso que o mais ambiciono. Obviamente sabemos que é uma tarefa difícil porque todas as equipas que estão no Campeonato do Mundo querem ganhar, mas vamos tentar dar o nosso melhor pensando de jogo a jogo, a fase de grupos e depois tudo é possível. Vamos ver e pensar com os pés bem assentes na terra porque sabemos que é uma tarefa difícil, mas o sonho realmente é o que queremos e espero que um dia possa ser campeão do mundo ou campeão da Europa por Portugal. A juntar a muitos outros troféus conquistados ao longo da carreira, a condecoração atribuída por Cavaco Silva, pode ser agora o pontapé de saída para mais motivação, trabalho e fazer melhor o que de melhor sabe fazer, jogar futebol. Um contributo que leva Portugal aos quatro cantos do mundo e que Cavaco Silva quis agradecer. E eu quero sublinhar o rigor e o profissionalismo de Ronaldo. Ao seu talento indiscutível, Ronaldo junta trabalho, disciplina, determinação, vontade de vencer. E é esta combinação que faz de Ronaldo um jogador único no mundo, um dos maiores atletas da atualidade. O sucesso de Ronaldo é o sucesso do trabalho, de muito trabalho. Cristiano Ronaldo, agradeço-lhe o contributo que tem dado à Seleção Nacional. Agradeço-lhe o contributo que tem dado para a difusão do nome de Portugal no mundo. Agradeço-lhe aquilo que representa para os portugueses, as alegrias que lhes tem trazido. O grau de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique para Cristiano Ronaldo, pelo contributo na projeção internacional do país e por ser já considerado um ídolo em Portugal.